Honda Fit PCD fez vários acessórios conosco, aí vai um vídeo focado no jogo de rodas instalado em nossa loja. Mostrando inicialmente com as rodas de aço, nós temos as rodas do padrão original, da versão top de linha, no aro 15, para aproveitar os pneus originais da versão PCD. Um jogo de rodas da Carmine, as melhores do mercado, além da extrema qualidade, possui homologação em metro, muito importante do ponto de vista da segurança. E em nossa loja, temos toda a estrutura para entregar o jogo de rodas montado e já balanceado, tudo preparado para você andar tranquilamente com o seu veículo. Auto 330 acessórios, tudo para o seu Fit, tudo para o seu SUV, tudo para o seu veículo. Auto 330 acessórios, tudo para o seu veículo.